Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar Rei dos Decos tem tudo o que você precisa É a sua loja preferida Ampla variedade de produto Eletrônico garantido Rei dos Decos é o preferido Fala, fala pessoal aí Meus amigos do canal RSO Antenas Estou voltando aqui de um trabalho Mas estou aqui a título de informação Dando uma ótima notícia pra vocês aí Duosat acaba de lançar agora nesta tarde Mais quatro atualizações para os aparelhos da linha antiga Saiu atualização para o Duosat Wave HD Saiu também para o Duosat Troy S HD E também para o Duosat Trend Max HD E para o Duosat Trend Vocês aí que estavam esperando tantos por esta atualização Saiu aí Mais atualizações hoje para esses quatro modelos Antigos aí da Duosat aí pessoal Tá, ontem tinha saído para dois modelos E hoje acaba de sair para mais quatro modelos aí pessoal Pessoal, e se vocês ainda não é inscrito no canal RSO Antenas Inscreva-se, tá? Deixe o seu like Deixe o seu comentário E ative o sininho das notificações pessoal Eu deixarei anexado aí no final deste vídeo aí As atualizações que saíram na data de hoje Do dia 11 de janeiro de 2024 E vamos em frente E até o próximo vídeo Fui! Aí pessoal, atualização do Wave HD versão 1.72 Melhorias na conexão do IKS Atualização oficial da Duosat Também aí pessoal Atualização para o Troy S HD versão 1.72 Melhorias também do IKS Atualização oficial da Duosat E também saiu para o Trend Max Trend Max HD aí Com melhorias na conexão do IKS, tá? Versão 2.11 E também saiu para o aparelho Trend Somente o aparelho Trend HD Tá? Atualização oficial da Duosat Versão 2.11, tá? Melhorias na conexão do IKS Atualizem aí pessoal E comentem nesse vídeo Como ficou essa atualização Tão esperada Da marca Duosat Tô e aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto